Aquele lado fica a Branda da Gêmea, ali é a Branda de Porto Covelo. Estão a ver aquela cipesta que está lá em cima, que está isolado? Sim. Ali é a Branda de Porto Covelo. Ah, tem a casinha esta. Tem. Tem duas. Só estejas ali a semana passada. Ali completamente cheia de neve é a Branda da Gêmea. É que no voo acima dos 600 metros hoje e portanto nós estamos talvez a 850. 850. Alto. Aliás, pegadas de lobo. Aqui é pegadas de lobo. Não é pessoal. Não é pessoal. É. Também há caçadores. Também há caçadores. Mas isso é pegadas de lobo mesmo. Deixem-me só vir aqui este miradouro. Não sei se querem vir. Mas com cuidado para nos escorregarem. E aí. 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 Estas bandas aqui são bandas mistas. de corretivo e de gastos. Ok! Embarca! Embarca! Não são os impactos! São pacíficos! São pacíficos! Vamos andando! São pastores alemães! Do adventurous em seu movimento! Do�τα nool! Magn hypotheses! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou a ver ali a... A parede simpática que a gente subiu na semana passada, fui para aqui em cima. Até chegámos àquela auto. Fui em um quilómetro que tem um dos níveis de 200 metros. Não havia neve. 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 Não havia neve.